Bom dia, galera! Mais um dia de treino. Maravilhoso, olha só. Cada doce, vamos lá. Vou mostrar um pouquinho aí o treino de hoje. Tanto da turma de avançados, como também a turma de iniciantes. Curte o vídeo aí. Beleza? Aqui, olha. Posto todo, recrê-lo de bandeirantes, cachorrada já toda feliz, brincando. E a galera pronta aqui pra treinar, olha. Olha aí, como é que está? Espera aí. Está cansada? Está ótimo. É cansada do tiro final aqui, né? Está cansada, postou. Como é que foi? Foi bem enrolada. Bem enrolada? E aí, como é que está? Tiram! Quer fazer aula experimental? Quer nadar? Quer nadar no grupo de passados? Quer nadar no grupo de iniciantes? Tem um pouco de medo? Vamos perder esse medo. Fomia? Vamos tirar essa fomia. Beleza? Vem nos conhecer. Um abraço e até o próximo trem.